É agora pessoal, os dois grupos já se apresentaram, os árbitros ali estão fazendo a discussão final da escolha, em breve serão chamados os melhores, Thiago Luiz Adão, que confronto William Martins, os quatro maiores atletas Open do Brasil se confrontando agora, histórico esse confronto Porto de volta à direita Porto de volta à direita Pessoal, pessoal, vamos dar um passo um pouquinho na lateral Eu acho que deve estar sendo uma alegria muito grande para o Thiago Luiz, competindo ao lado do Brandão que eles são amigos, o Thiago é fã do Brandão, acho que todo mundo aí está tendo uma oportunidade de desfrutar de um palco histórico competir entre amigos, competir em casa, competir na frente dos fãs, é um privilégio, é um show para o público Porto de volta à direita Porto de volta à direita Porto de frente, causar Que show E vocês aí no chat, quem leva esse pra show? Comenta aí galera Pessoal, Nostra E tinha o Braulio 26 mil pessoas assistindo agora Muito obrigado pessoal por esse apoio Graças a vocês, é que o nosso esporte só cresce E como diria o Leandro Ost Deixa o like maroto E faz a sua inscrição pra ajudar aí É isso aí galera Vamos fechar hoje com 130 mil inscritos Boa Peito lateral E o Poff foi pro meio Poff no centro do palco Poff tem uma linha Uma estrutura, uma simetria muito grande Muito boa E ele trouxe com esse conjunto Além do volume O condicionamento, ele tá impecável Tá muito bonito mesmo o shape do boco Eu tô aqui, o Emanuel Um pouquinho mais de espaço ali Pessoal, você está muito perto do outro Dá um pouquinho mais de espaço Você tá tão perto William, dá um passinho ali Isso Isso é dupe de costa E tio De costas Pra mim o bofe tá Impressionante Tá Olha o quanto o nosso esporte evoluiu Quantos atletas da categoria Open A gente tem no Brasil Ter a oportunidade de ver esses caras competindo agora De igual pra igual Num nível bom Num nível profissional É de dar orgulho pro nosso país Sem dúvida Sem dúvida Vê o nível que os caras estão chegando E vê que tem gringos Que não entraram na primeira chamada Pô Até pouco tempo atrás A gente só tava com o Brandão Representando Agora Na hora que o William for lá pra fora Já foi Já representou O Thiago Lins O Poc O Alan O Cruz Qualquer um desses que for lá pra fora Vai nos representar muito bem Porque aqui nesse palco Tá sendo mostrado Que no nosso país Tem atleta Open Bom pra caramba Sem dúvida O Brasil é um polo de fisiculturismo E quanto mais atletas do nível Eu sei que os fãs vão se apaixonar cada vez mais E se empolgar até Pra começar a treinar E buscar uma carreira dentro do esporte Só tem as imagens do que lá Quatro volumes que o Brandão ganhou aí Quatro volumes que o Brandão ganhou Essa temporada dele lá com o Flex Novamente trouxe um upgrade pra ele E aqui no Brasil também Ele tá continuidade no trabalho Pense lá Ele treinando pesado sempre com o Pacholó